Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o impressionante aumento global de gastos no setor da defesa, um tipo de gasto que em 2018 atingiu o seu máximo histórico. Se você gosta de equipamentos militares, inscreva-se no canal Rota Extrema. Nesse canal, nosso parceiro Toninho faz reviews e avaliações de mochilas, botas, roupas táticas e muitos outros equipamentos militares e para os amantes da natureza e do sobrevivencialismo. Conheça também a loja. Os links estão todos aqui na descrição. Durante os tempos da Guerra Fria, o nível dos gastos militares das duas principais potências, os Estados Unidos e os seus aliados na OTAN, e a União Soviética e os seus aliados no Pacto de Varsóvia, atingiu níveis até então inimagináveis. Mas devido ao secretismo à volta de grandes projetos e iniciativas nesse setor, o volume exato de gastos sempre foi uma grande incógnita. E só a partir de 1988, já bem perto do desmoronamento da União Soviética, é que esses gastos começaram de fato a ser medidos com maior precisão. O que se verificou naquela época, no período pós-queda da União Soviética, foi uma grande diminuição global dos gastos militares, principalmente na Europa, já que se disseminou a noção de que o grande perigo representado por Moscou tinha finalmente desaparecido. No entanto, a partir do final dos anos 90, a nova Rússia de Vladimir Putin, e principalmente a China, intensificaram seus projetos de expansão e de modernização militar, o que levou os norte-americanos a acelerarem também os seus próprios programas, resultando num grande crescimento das despesas no setor da defesa a nível mundial. E paralelo a isso, começaram a surgir outros players importantes nessa área, como foi o caso da Índia, que nos últimos 20 anos aumentou muito seus gastos na defesa. E também a Arábia Saudita, que praticamente todos os anos, anuncia aquisições bilionárias de novas armas. Tudo isso somado, em 2018, o mundo gastou a inacreditável soma, de 1,82 trilhão de dólares na área militar, com os gastos dos Estados Unidos e da China representando quase a metade de tudo isso. Esse número foi levantado pelo Instituto Internacional de Pesquisas da Paz de Estocolmo, que determinou que em 2018, os norte-americanos gastaram pouco menos de 650 bilhões de dólares, com a China gastando cerca de 250 bilhões. O terceiro lugar na lista ficou com a Arábia Saudita, que no ano passado gastou 67,6 bilhões, seguido de perto pela Índia no quarto lugar, que gastou 66,5 bilhões. Com a França em quinto, com um orçamento de 63,8 bilhões. A Rússia em sexto, gastando 61,4 bilhões. O Reino Unido em sétimo, com um orçamento de 50 bilhões. A Alemanha, logo atrás, em oitavo, com 49,5 bilhões. O Japão, em nono, com 46,6 bilhões. E fechando o top 10, a Coreia do Sul, com um gasto de 43,1 bilhões de dólares. O Brasil segue na décima segunda posição, com um orçamento militar de 27,8 bilhões. De tudo o que se gastou no mundo em 2018 na área da defesa, 36% foram gastos pelos Estados Unidos, cujo orçamento é igual à soma dos orçamentos dos oito países seguintes. Com a China também se destacando ao marcar o 24º ano consecutivo em que aumenta o seu orçamento militar. Todos esses aumentos refletem o estado de espírito das nações no cenário geopolítico internacional, com grandes tensões espalhadas por todos os cantos do mundo. Como, por exemplo, no mar do sul da China, uma região estratégica que os chineses dizem que pertence apenas a eles. Entre a Ucrânia e a Rússia, tensões que se estendem até ao Mar Negro e a Crimeia. A terrível e complicada guerra na Síria, que nesse momento envolve direta e indiretamente cerca de meia dúzia de países. E também a questão da Venezuela, que recentemente começou a receber militares e equipamentos russos e chineses. O mundo está se armando e investindo pesado no setor da defesa, e tudo que nos resta é torcer para que todo esse arsenal não seja usado numa guerra em larga escala, que se acontecer, será com certeza devastadora. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar diretamente esse projeto, torne-se membro e tenha também acesso a lives e ao grupo exclusivo de WhatsApp do canal. Para entrar, basta clicar no botão um seja membro.